E fala galera, aqui quem tá falando com vocês é o João começando mais um vídeo E hoje aqui galera eu tô começando o vídeo já mandando vocês já deixarem o like E também não deixar de se inscrever pra quem é novo se você acabou de chegar aí no canal E galera, hoje eu vou tá ensinando aqui pra vocês uma das dicas mais pro players que eu tenho aqui comigo de atirar, beleza? Então se você clicou nesse vídeo quer dizer que você tá com dificuldade no Fortnite pra acertar umas balinhas, né? Você tá com dificuldade pra acertar umas balinhas, se você clicou nesse vídeo é por causa disso Ou você também não tem alguma noção de como está atirando aí no Fortnite, talvez você pode ser principiante Esse vídeo vai servir para os dois, tá bom galera? Se você entende já um pouco, você pode assistir esse vídeo Se você não entende nada de tiro, você pode também assistir esse vídeo Mas mano, se você é pro player, me desculpa, mas esse vídeo aqui não é pra você não, mano Porque eu não sou pro player, então não tem como eu dar dica pro player aí pra vocês galera Então esse vídeo aqui é mais pra quem é mais casual mesmo, tipo igual eu Então eu não vou dar algumas dicas, eu não vou separar por dicas, mas sim eu vou citar algumas delas Eu não vou separar por tópico, tipo de qual que é melhor e qual que é pior Eu vou dar as dicas aqui das armas, beleza? Eu não vou dar a ordem por sequência de cor também, por conta que eu acho que todo mundo sabe Que as melhores armas são as lendárias E a Rara é a terceira mais legalzinha assim, e depois tem a Épica É, quem joga aí Clash Royale sabe mais ou menos como que funciona esses negócios Mas beleza galera, eu vou estar ensinando aqui pra vocês como atirar com as armas no Fortnite Tipo, como melhorar sua mira e de como atirar Vou usar aquela lhama ali como exemplo Muitas pessoas falam galera, que a Scar ela é uma das melhores armas do jogo Ela é uma das melhores mesmo, isso é sem dúvidas Mas muitas pessoas falam que ela é a melhor É a melhor de todas, que sei lá mal o que E sim galera, ela é uma É uma das melhores, não é a melhor, beleza? É uma das melhores Porque a Scar galera, ela não tem precisão de longe O que seria precisão de longe? Tipo, ela erra muito tiro de longe Clã Ela erra muito tiro de longe Vou tentar acertar aquela lhama com a Scar daqui Ó, ó Tá acertando Mas se eu não tiver mirando Clã Ela tipo, fica sorteando onde ela vai atirar, tá vendo? Olha lá, só agora que eu fui a explodir a lhama Vamos ver se eu acho mais alguma por aqui Não, acho que não vai ter mais nenhuma lhama por aqui Não, acho que não tem mais nenhuma Putz, eu duro que eu tava vendo um monte de lhama por aqui agora mesmo, mano Agora que eu quero gravar o vídeo, eu não acho Mas beleza Mas agora galera, eu vou tá mostrando agora pra vocês Qual é a melhor armor, na minha opinião, de atirar de longe É essa daqui, mas eu não lembro o nome dela Mas eu vou chamar ela de rifle É esse rifle lendário aqui que eu tô, beleza Ele é o melhor Mas muita gente não gosta dele porque ele atira por sequência Porque ela não é que nem a Scar metalhadora Você descarrega o pente, entendeu? Ela dá três tiros e para Três tiros e para Três tiros e para Mas João, então a Scar é melhor Não, não necessariamente, depende Eu acho que se você não tem muita mira Tá com dificuldade de aprender a mirar Eu acho que essa arma aqui é adequada para você Até mesmo porque ninguém vai conseguir achar ela no primeiro momento Então é essa arma aqui que eu aconselho você a pegar Ou essa Porque a Scar é boa quando você já sabe mirar E quando você já sabe atirar Então já já eu vou tá falando da Scar Então galera Essa arma aqui é a melhor por quê? Porque ela tem mais precisão Vamos ver quanto tempo eu vou demorar Para atirar naquela árvore ali E vocês sabem Vou atirar na árvore que tem mais vida Viu? Agora vamos ver com uma rajada da Scar Com o pente da Scar E olha o detalhe que ainda não carreguei Tá no mesmo pente, tá bom galera? Tá no mesmo pente Vamos ver a Scar quanto tempo vai demorar para atirar Olha, quase foi um pente hein Vocês viram? Foi um pente na verdade E quase que ainda não matou a árvore Vocês estão entendendo agora do que eu tô falando galera? Essa arma aqui tem muito mais precisão do que a Scar Então se você tiver em dúvida em trocar essa arma pela Scar Mano, pega essa arma aqui Se você ainda não sabe atirar muito Um detalhe para melhorar também sua precisão galera Nos tiros Faz de conta que aquele Aquela árvore ali na frente é um inimigo Você não vai atirar nela assim, tá bom? Assim também tem muito mais precisão Mas quando você anda Ela perde a precisão A precisão que eu falo galera É aquela mira ali no meio Porque se você ficar parado Percebe que ela Fica trancada Tá vendo como a mira tá trancada? Agora eu vou andar Olha lá, a mira abre Então Se você tiver Fique parado Pelo máximo que você Não der para você ficar parado Se você Ver um cara tipo Que nem aquele arbusto ali Se um carinha for aquele arbusto Mano, fique parado Ou também agachado Porque agachado A mira fica ainda Muito mais travada Ó Fica com muito mais precisão ainda Ó Ó Aqui Em pé E agachado Agachado tem muito mais precisão Vocês vão saber do que eu tô falando Ó lá Pode ver que até Matou mais rápido Essa árvore ali Como eu tava agachado Entendeu galera? Vocês vão perceber isso mais na prática Aqui no vídeo eu acho que não vai dar pra perceber muito Então agora vamos ver a Scar Se eu tiver Agachado Ó Vamos ver ó Só pra vocês verem ó Vamos ver Pera aí Não tô agachado né pô Deixa eu tirar naquela ali Ó A Scar tá aqui atirou Um pouquinho mais rápido Tá vendo ó Então tipo É tudo precisão galera Fica agachado Tenta ficar parado também Para atirar Não fica atirando pulando Assim que você não vai acertar nenhum tiro Beleza? Então fica agachado E de preferência também parado E a mesma coisa também com a M4 A M4 é como se fosse essa daqui Que eu tô acabando de falar Mas só que ela tem menos dano Entendeu? Ela dá menos dano Mas é a mesma É o mesmo esquema É o mesmo esquema A M4 é como se fosse uma junção da Scar Com essa daqui Mas só que ela dá menos dano Entendeu galera? A 12 Vou ensinar aqui agora pra vocês Como atirar com a 12 E galera Se você também tem dificuldade De construir Eu vou tá deixando um card aqui agora Pra vocês clicarem E também vai tá o vídeo Na descrição do vídeo Na verdade vai tá a descrição do vídeo Aqui na descrição De como tá construindo melhor Então se você tem também Alguma dificuldade de como construir Clica aí na descrição Que você já vai tá aprendendo Algumas dicas aí minhas também Beleza? Então ó Vou tá ensinando aqui agora pra vocês De como tá atirando com a 12 Se tem um inimigo aqui ó Aqui ó Vou deixar um inimigo aqui ó Se tem um inimigo ali mano Beleza? Você não vai agachar com a 12 Diferente E com a 12 também Você não vai ficar parado Beleza? O que você vai fazer com a 12? Você nunca pode atirar também mirando A 12 você nunca vai atirar mirando A 12 é totalmente diferente Das outras armas Deixa eu só matar aquele cara ó Ah lá Vou ficar agachado E vou atirar nele ó Olha Olha Mano Com exatamente duas Teclicada No gatilho Eu matei aquele inimigo Tá vendo galera? Tipo agachado E sem ficar andando É muito melhor E essa arma aqui É muito melhor mesmo Do que a Scar Tem gente que prefere Scar vai ficar falando aí Mas eu acho bem melhor Essa arma aqui Então Se você tiver condições De pegar essa arma Pegue Então galera A 12 é o esquema É assim Você não vai mirar com ela Você não vai ficar parado Ou agachado com ela Você sempre vai ficar Em movimento pulando Porque todo mundo faz isso E é o melhor Pra você fazer com a 12 E a 12 galera Por diferente Você não vai ficar Só olhando pra mira Tá vendo que Essa arma aqui Que eu tô Ela forma uma mira quadrada Então Quer dizer que Todas as rajadas dela Vai naquele quadrado Não vai passar daquele quadrado Olha lá Todos os tiros Tá formando o quadrado Tá vendo Vocês tão vendo Então Tipo Se você for atirar Em alguém Tipo O cara tiver O inimigo tiver aqui Mano Atire Tenta colocar o quadrado Inteiro Na cara dele Entendeu Tipo Por isso que tem o quadradão Coloca o quadrado Inteiro na cara dele Que você vai acertar Muito mais dano nele Fica vendo Vou tentar acertar O quadrado inteiro Agora na cara dele Agora eu atirei Tudo desgonçado aqui Mas agora eu vou tentar Acertar o quadrado Inteiro na cara dele Fica vendo Ai pera Descarregou Ai caramba Vocês viram Agora acertei o quadrado Inteiro Talvez vai estar mostrando Em câmera lenta Para vocês agora Mas vocês viram né galera Acertei o quadrado Inteiro Então tipo Tenta acertar A mira inteira Na cabeça do carinha E não fique mirando Assim Sabe Quando você fica mirando Porque isso daqui Não é Call of Duty Galera Isso daqui é Fortnite Para falar a verdade Então não é Call of Duty Você não tem que ficar mirando Tal 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 Só com as metranca Mesmo que você tem que Ficar fazendo isso Mas agora com a 12 Você vai para cima mesmo E tenta acertar A mira inteira nele Na cabeça De preferência Beleza clã Então agora O que eu vou estar ensinando Aqui para vocês Deixa eu ver se eu deixei A bazuca aqui Porque agora eu quero Estar ensinando para vocês Como atirar com a bazuca Galera Ixi Agora onde eu deixei a bazuca Ixi Maré Ih Rapaz Achei aqui a bazuca Galera agora Então agora eu vou estar Ensinando para vocês Como atirar com a bazuca A bazuca é uma das armas Mais chatas do jogo E as mais legais também Que muita gente acha Nossa agora eu peguei a bazuca Agora eu vou estourar Aquele moleque E é diferente disso Porque normalmente 100% das pessoas Que pegam a bazuca Morrem com ela Galera Isso acontece muito Então galera É tipo assim A bazuca Eu vou estar ensinando aqui Para vocês De como usar ela Primeiro eu preciso fazer o chão Aqui para vocês entenderem Está vendo que tem Três quadrados Aqui no chão galera Então Esses três quadrados Define a bazuca Mas como assim João Você está me deixando Meio confuso Espera que você já vai entender Deixa eu fazer outro quadrado Aqui ó Olha lá Agora está dando para vocês Verem Tem três quadrados Ó Se você está em cima Do personagem Faz de conta que Isso daqui é uma base dele Se você está em cima Do personagem Se você atirar Qualquer lado ali Do quadrado Vai dar dano No inimigo Beleza Você não precisa acertar A bazuca A mira No inimigo Beleza Então tipo Só de você Acertar a bazuca Tipo assim No quadrado aqui Já vai dar dano No personagem Beleza galera Então tipo Se você estiver também Aqui ó Ele estiver ali Escondido Aqui no cantinho E se você atirar Aqui no chão Também ó Vai dar dano Também nele Está vendo que até destruiu Aqui a parede Galera Então tipo Se você estiver com a bazuca É Não importa se você está vendo O personagem ou não Se você sabe que ele está Nesse quadrado E você está ali em cima E não dá E não dá Tipo para ver ele Não dá para tirar a bazuca nele Não tem como mirar nele Acerta ele Acerta ele de qualquer jeito Está vendo ó Que tem aquela barreira Como que eu estava ali Bem escondido Que nem vocês já viram Então Se eu pular ó Está vendo Esse daqui é o duro Que tem que Você tem que saber Tem que saber um pouquinho De Fortnite né Está vendo que ali Forma um triângulo Então se você mirar Ali ó Nonde eu estou mirando Vai dar dano também No inimigo Entendeu Então Ele está ali na parede Bem colado ali na parede Não dá para me atirar a bazuca nele Então mano Tenta achar alguma parede E atira na parede Que vai dar dano nele Entendeu galera Então não importa Não importa Se você vai acertar nele ou não O que importa É dele estar no mesmo quadrado Nonde a bazuca vai atingir Isso é muito importante O que importa Ele está no quadrado aqui Nonde a bazuca vai Atirar Entendeu Ela vai explodir Entendeu Então acho que eu tirei Algumas dúvidas aí de vocês E o vídeo foi esse galera Mas João Você não explicou De como atira Com a sniper Galera Então se vocês quiserem O vídeo De como dar bala Bem na cabecinha Do inimigo Com a sniper Comenta aqui embaixo E também Eu quero meta de likes Se vocês quiserem Que eu ensine vocês A jogar com a sniper Comenta aqui embaixo E a meta do vídeo Para eu soltar Essa parte 2 De como atirar com a sniper É de 30 likes Eu só peço 30 likes Eu acho que vai estar batendo 30 likes aí Então se vocês quiserem Aprender como atirar com a sniper 30 likes E comenta aqui embaixo também Beleza? Então espero que todo mundo Teja curtido o vídeo Espero que todo mundo Teja tirado também A dúvida aí De todo mundo De como Tá atirando no Fortnite E é nóis galera O vídeo foi esse Espero que todo mundo Teja curtido E até uma próxima live Ou próximo vídeo E falou galera Tchau 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 Tchau